Nós tivemos aí uma eleição nunca vista na história desse país, né? Como demorou o processo eleitoral para sair o resultado, né? O sistema do TSE apresentou falha ontem, uma demora danada. O resultado era previsto para sair às 19 horas. Saiu por volta das 21 horas, 21 e 20. Foi bastante demorado, não só em Três Lagos, mas em todo o Brasil. Falha aí do sistema do TSE, conforme foi dito pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E nós conversamos com o juiz eleitoral aqui de Três Lagos, doutor Rodrigo Pedrini, logo após o resultado da votação. E ele fez uma avaliação na oportunidade sobre a eleição em Três Lagos. Como foi o decorrer do dia aqui na nossa cidade? Realmente agora a votação acabou encerrando às 5 horas. Então, depois depende de cada mesa, sessão eleitoral, ter os trâmites necessários para trazer o pendrive com os dados da urna para depois ser alimentado aqui. Tem todo o protocolo, atos a serem assinadas, mas tudo transcorrendo dentro da normalidade. Qual avaliação que o senhor faz do processo eleitoral em Três Lagos, doutor? É porque eu soube aqui das duas zonas eleitorais, transcorreu na mais absoluta normalidade, algum outro flagrante de crime eleitoral, mais perto do que se espera que às vezes uma eleição municipal, os ânimos mais exaltados, ocorreu dentro da absoluta normalidade. A senhora acredita que a partir de que horas já tenhamos o resultado, doutor? A previsão até do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Desbargador, João Maria Lopes, é até às 19 horas ter a apuração do resultado, sendo que em todas as eleições passadas, quer as locais, quer a nível nacional, o TRE de Mato Grosso do Sul costuma ser um daqueles que apresentam o resultado a nível nacional de maneira mais célebre. Doutor, e em relação a essas prisões, foram ocasionadas por quais motivos? Ao que serve, teve um caso no distrito de Arapuá e outro se ouviram por crime eleitoral. Doutor, com relação a urna, tivemos muitos problemas de urnas com defeitos ou não? Em todos os locais de votação vinculados aqui, aqui em Coagênia, na zona eleitoral, e também em contato com o colega da nona zona eleitoral, não ocorreu nenhum problema de urna que teve que ser trocado.